Hello, hello! Nesse vídeo eu vou contar pra você como você pode multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário. Olá, hoje estou falando da Bahia, aqui de Itacaré, da praia de Itacarezinho, e resolvi fazer esse vídeo pra te contar um pouco mais sobre esse novo posicionamento que eu tô adotando aqui no canal. Mas antes de ir pra dica, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro. Então, vamos lá, da onde que surgiu esse conceito de viver melhor que um milionário? Para pra pensar, o que é a coisa mais importante, qual é a maior riqueza que a gente tem hoje em nossas vidas? Será que é dinheiro, mansões, carro, helicóptero, joias, todos esses bens materiais? Ou é tempo de qualidade pras pessoas que a gente ama, tempo pra cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar do seu crescimento, do seu desenvolvimento, cuidar dos entes queridos ao seu redor, poder viajar, ter novas experiências, desbravar o mundo? O que que, na sua opinião, faz mais sentido e é a verdadeira riqueza hoje em dia? Por isso que eu criei esse conceito aqui, eu quero te explicar algumas formas pra você conseguir multiplicar o seu tempo pra finalmente viver melhor que um milionário. E há duas formas pra você conseguir multiplicar o seu tempo. A primeira delas é liberando espaço na sua agenda. Isso você consegue fazer produzindo mais em menos tempo, com foco e disciplina, automatizando tarefas e simplificando processos, ou eliminando coisas desalinhadas com seus valores, como atividades desnecessárias, relacionamentos tóxicos, bens em excesso e várias outras coisas aí a mais na sua vida. E a segunda forma de você multiplicar o seu tempo é adotando mais tempo de qualidade. Isso você pode fazer estando mais presente e consciente no seu dia a dia, criando novos hábitos de sucesso para equilibrar corpo, mente e alma, e trazendo mais sentido e intenção pros seus projetos e pra tudo que você faz. E multiplicando o seu tempo dessas duas formas, você vai conseguir reinventar o seu estilo de vida pra viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Muito melhor do que um milionário que tem milhões lá na conta, mas tem muita pressão no dia a dia, com o seu negócio, com a sociedade, com os parentes, estresse extremo, problema de saúde, não tem tempo pra nada, não tem tempo pra curtir o seu próprio dinheiro, não tem tempo pra curtir a sua família. Eu conheço vários milionários que não veem seus filhos há semanas. Isso pra mim não é riqueza, isso pra mim não é sucesso na vida. Pra mim, sucesso é poder viver alinhado com seus valores, tendo tempo de qualidade pra se dedicar àquilo que realmente importa. E aí, o que você acha disso tudo? Faz sentido pra você? Eu espero que você tenha curtido essa mensagem aqui, porque eu vou criar vários outros conteúdos pra te ajudar a multiplicar o seu tempo, a conseguir viver melhor que um milionário sem ter milhões na conta, e aqui eu vou te ajudar a conseguir modelar e reinventar o seu estilo de vida pra viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Então é isso, espero que tenha curtido aí. Se curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo com uma galera que você acha que vai gerar valor, e lembre-se de assistir os outros vídeos aqui no canal, ativar as notificações, se inscrever lá, porque assim você não vai perder nenhum vídeo sobre lifestyle, sobre como você pode reinventar o seu estilo de vida no futuro, beleza? Até a próxima!